Olha o tac 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 da Ranger que era aqui, sensor CMP, sensor de fase, tudo quebrado e ele recebe aqui na engrenagem a força motriz do comando de válvulas e toca a bomba de óleo por baixo seria no lugar do distribuidor do motor antigo, olha aqui, olha o barulho dessa bicha o barulho é esse aqui olha o novo sem barulho olha lá dentro, não sei se dá pra vocês verem, tem lá o... a janela passando lá, o alinhamento dele é aqui, exatamente nessa... nessa... nessa marca o início do... do... da janela lá assim o alinhamento dele lá no carro e a... e a polia do... do vira polia do vira brequim tem que tá... deixa eu levar lá pra vocês verem tem que tá no zero aqui ó, deixa eu pegar aqui, eu tirei o filtro aqui e sem o filtro da pra ver, olha lá ó, lá embaixo ó, a lanterna apagou olha lá olha lá, a marquinha lá ó, aquele lápisinho lá, é exatamente na marca zero tem a marca zero e tem a marca dez, tá vendo então tem que tá zerado lá o vira ele tá sincronizado já porque a gente montou sincronizado com o comando agora essa peça vai aonde? vai aqui atrás ó, do motor deixa eu botar aqui por cima pra vocês entenderem botar aqui o motor ó ela vai aqui ó eu não sei se vocês vão conseguir ver aí vai bem aqui ó, quero ir na minha mão ei, deixa eu botar a mão lá ó dá pra ver meu dedo lá? eu não sei se eu tô... se tá visual aí deixa eu botar a coisa lá, aqui ó vai nesse buraco aqui ó tá? aí ela é presa como? ela vai entrar lá e ela é presa com essa peça aqui ó igual o distribuidor de carro prendeu dá o enquadramento no lugar aqui nesse caso que tem essa janelinha pra visualizar você consegue enquadrar pela janelinha tem uns que não tem essa janelinha é mais simples aí você tem que desmontar e botar uma ferramenta pra sincronizar certinho no ângulo lá esse aqui com a janelinha você sincroniza no olho assim mesmo ó entendeu? montou lá sincronizado apertou a a gente boa ali e conectou lá o escote dele tem um escotinho por cima conectou a bateria polo negativo funciona é pra parar o barulho é pra subir pressão de olho normal é pra zerar por baixo do carro aqui ó tá sincronizado lá daí eu vou alinhar aqui esse zero da polia tem 0 e 10 aqui tá vendo ó essa marca zero aqui ó que tem um risco e o 10 tem uma marquinha eu vou alinhar a marca zero lá naquele lapisão lá que vai ser a o ponto pra alinhar o o bicho lá atrás lá como é que é um dele? sensor de fase lá por cima eu vou rodar a roda de trás essa suspensa lá ó engatada a quinta marcha e a pessoa vai olhando pra mim aqui por enquanto mudou da calada aí o dono mexeu no escape pra poder fazer mais barulho daí dá dando um erro de leitura na sonda e aí o carro fica meio oscilante assim quando esfriu quando esquenta eu acho que ele vai voltar mas como eu só acho eu vou verificar se eu vou esquentar mas pelo menos o barulho tac 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 parou a princípio eu instalei a peça lá e não parou o barulho tirei de novo, botei a velha desmontei a velha botei uma arruela pra tirar a folga dela aqui ó eu botei uma arruela aqui tá vendo essa arruela mais fina aqui tinha uma arruela tipo de fibra aí eu botei uma mais grossa tirei o fino coloquei essa peça de volta não parou de fazer o barulho botei a nova novamente coloquei no ponto igual eu mostrei lá no zero depois do zero lá embaixo você vai andar 34 cm eu vou mostrar a marca que eu fiz lá pra vocês entenderem e aí você vai fazer isso mas agora pelo jeito parou viu agora que a receita com muita rotação vou tirar lá a rotação tá dando 27 graus de avanço já tá vendo que ele tá dando a varia na sonda aqui ó a varia confirmada na sonda 2 na sonda 2 Obrigado.